A rotina da Silma nunca foi fácil. Mãe de oito filhos passa o tempo cuidando da casa e da família. E na jornada dupla, falta um espacinho para cuidar de si mesma. A gente vai ir, a gente desdesta de cuidar da gente, só cuidar dos filhos. Fica só nos filhos. Não é fácil de jeito nenhum. Não vejo a hora de eu chegar no salão e sentar numa cadeira e ficar lá por conta para eles me arrumarem. Já são mais de dez anos sem pisar num salão de beleza. Sem ter um tempinho para cuidar do visual. E a autoestima da Silma está lá embaixo. Sinto vergonhada, né? Passar uma maquiagem, passar um batom. O cabelo não está do jeito que a gente quer, pintar o cabelo. Até no ônibus eu me sinto com vergonha. Às vezes eu estou com a vaiana no pé, onde não está feita, eu fico com vergonha. Às vezes eu fico na minha, vou ficar tranquila, porque eu não tenho o que fazer mesmo. Mas isso vai mudar. A Silma vai recuperar a autoestima, porque agora ela participa do quadro Me Arruma Que Eu Gosto. Trouxemos ela até o salão Michael Lucas Herr, em Goiânia, onde ela vai ganhar um dia de rainha. Enfim, chegou o grande momento. A Silma vai receber os devidos cuidados que ela merece e vai passar por uma grande transformação. Silma, vem cá. Conta pra gente. Você estava ansiosa? Demais. Nossa, acordei cinco da manhã. Estou ansiosa, tentando conseguir vir pra cá, mas não estava um jeito de eu vir pra cá. Chorei, mas agora eu já estou no salão. Agora está bem, né? Estou muito feliz agora. Estou muito feliz. E agora é a hora de passar pela transformação. Conta pra gente. O que vocês vão fazer com ela? Como que vai ser? Olha, a Silma chegou me pedindo um cabelo loiro. Só que ao analisar o cabelo dela, então assim, o cabelo dela não vai resistir umas mechas aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coloração pra igualar a cor do cabelo dela, que está de três cores aqui. E fazer uma progressiva pra ficar mais fácil pra ela no dia a dia, porque a raiz dela é bem cacheada e ela gosta do cabelo liso, tá? Vamos fazer uma maquiagem, vamos fazer a unha, espada, os pés. Vai ter aquele dia da beleza aqui, Silma. Ela vai sair daqui então bonitona? Sim. Chegou uma Silma e vai sair outra Silma. Cuidado em cada detalhe. Nas unhas, cabelo e até mesmo a maquiagem. Enfim, chegou a hora de se olhar no espelho e ver o resultado. Diz aí, ficou bonitona, né? É muito gratificante pra gente profissional ver a emoção em forma de lágrima e expressar essa emoção. Que é um dia de realização pra ela. Que tinha muito tempo que ela me contou que não iria no salão e hoje poder ter o dia de beleza. Mas o que será que a Silma achou? Como que ela está se sentindo agora? Tô outra pessoa, nossa, tô me sentindo assim, pra tirar um peso assim nas minhas costas, um peso. Tô muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri